Achei um monte de dinheiro, nota de 150 reais espalhado pela rua, era de noite, né? Peguei aquele dinheiro lá, tô pegando, né? Não tinha ninguém, só tava eu lá. Aí era muito dinheiro mesmo, peguei uma sacola bem grande, tô enchendo o negócio de dinheiro, pensando, não, fiquei rico, uma alegria daquelas, né? Quem não fica, né? Quem não fica era muito, mas muito dinheiro mesmo. E aí eu tô pegando aquele dinheiro ali, então, quanto mais a gente pega, melhor. Sabe como é que é, né? Deixar pra trás? Não, não, ninguém deixa. Então, quando eu tô pegando aquele dinheiro, aí alguém bate no meu ombro assim, e eu olhei pra ver quem era, adivinha quem era? Olhei, mas não tinha ninguém, olhei assim, o que tá batendo no meu ombro? Aí eu continuei pegando o dinheiro, continuou batendo no meu ombro e me chamando, eu olhei, não vi ninguém, aí a pessoa balançou mais ainda e falou assim, acorda, tá na hora de levantar pra ir trabalhar, você já tá atrasado.